Bem-vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da RBC no Youtube Meus amigos, vamos trazer um vídeo aqui bem completo pra vocês dessa matriz Anda bebê, vem cá, vem, anda, anda, anda O pessoal vê a minha filha, anda, anda, vem Trazer um vídeo bem completo pra vocês, mostrando aqui os vídeos, os detalhes Vamos começar iniciando aqui falando dessa gala maternidade Essa aqui é a gala maternidade improvisada, certo? A matriz, ela só vai ficar aqui dentro a partir do mais ou menos 5 dias antes dela entrar em trabalho de parto 4, 5 dias Nas medidas dessa gaiola, ela tem 2,20 metros de comprimento 60 centímetros de largura dentro, 1 metro de altura E do chão aqui, ó, do chão, o primeiro varãozinho de 28 a 29 centímetros Depois é só dividir no meio essa talva aí que fica show de verdade Olha aí a beleza, a qualidade dessa matriz Aí meus amigos, vocês estavam perguntando, eu já falei em outros vídeos Mas não dá pra mim poder responder vocês O vídeo caiu aqui, mas não vou encerrar o vídeo não Eu continuo mostrando essa beleza aqui para o povo E a gente vai desligar que o medicamento caiu aqui E é assim meus amigos, nos meus vídeos eu não gosto de editar A gente fala a realidade, sua e boa como ela é Matrizinha pariu meus amigos, terminou o parto dela? O que é que você vai aplicar? Lembrando que é sempre bom consultar o médico veterinário Terminou o parto dela, eu faço aqui o uso da D500 E faço o uso do bem forte PPU Para que serve RB? Eu vou colocar aqui no chão, meus amigos, que o vento hoje está grande aqui na fazenda Para evitar febre, evitar inflamação É uma prevenção que a gente faz Lembrando, meus amigos, que aqui é o meu manejo, certo? Eu estou falando para você o que está dando certo para mim Se está dando certo para mim e você está perguntando qual é a minha opinião Eu estou dando, não estou mandando ninguém fazer E lembre-se que é muito importante vocês consultarem o médico veterinário, certo? Às vezes o pessoal acha ruim, o que eu falo nos meus vídeos é isso, é aquilo Meus amigos, eu falo a minha realidade, certo? Nua e crua Então a gente tenta passar para vocês a nossa realidade Eu não tenho loja de medicamento, não tenho farmácia, não vendo medicamento, certo? Estou falando aqui, é a realidade Agora, a gente tem parceria com os parceiros que vendem os medicamentos Mas aí você vai comprar onde você se sentir confortável Aonde você achar preço melhor, beleza? Fica essa dica aí, meus amigos Falamos da matriz, né? Agora vamos para o leitãozinho Isso aqui, meus amigos São os primeiros cuidados que você vai ter com o leitão Nasceu o leitãozinho Você vai botar a calda, né? Vai no umbigozinho dele, botar o iodo 10% 3 dias de nascer Você vai fazer aqui O DBI, a partir de 2 dias Você já pode fazer também Uma mlzinha na boca dele Ou pode servir na água também Para a matriz É uma vitamina muito boa Aminovit E aqui, meus amigos E aqui, meus amigos O isocoque O isocoque previne a diarreia Canteiosa dos leitões, certo? Para evitar Diarreia nos leitõezinhos Com 3 dias de nascer Você dá uma mlz Juntamente com o ferro B12 Ou o ferro Odex Que tiver ao seu alcance aí Ficou aí Essas dicas de manejo Para vocês aí Top de verdade Agradecendo A Deus Pelo dor da vida Por tudo que ele tem feito Em nossas vidas E, meus amigos Coloca sempre Deus No primeiro lugar na tua vida No teu projeto Você vai ter sucesso Então Aqui falamos Essas dicas de manejo aí Para vocês Lembrando Que é sempre bom Consultar o médico Veterinário Forte abraço E exameção a tudo Show